Olha, olha quanta gente bonita rapaz Eita Stop Olha, olha quanta gente bonita rapaz Olha, olha quanta gente bonita rapaz Olha, olha quanta gente bonita rapaz eeey ooo ooo eee 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 aaa ooo 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 o o Galera, com muita força aí, cara, eu peço mais uma vez uma salva de palmas para todos os nossos caras da minha filha, cara. Mar, terra, 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 mar. Mar, mar, terra, mar, terra, mar, terra, terra, oh, 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 dois, três, aê, avançaram. Muito bem, todos os Fursuiters, por gentileza, vão se organizando mais aqui à esquerda, tem mais gente para chegar, por gentileza. Perdão, à sua direita, à sua direita, eu esqueço que a minha esquerda é a direita de vocês. A direita de vocês, todo mundo mais para a direita. Vem, tchau para o Groner, papo! Muito bem, todo mundo balançando as ruas para cima agora! E a BFF é boa, não é? E agora a pergunta que não quer calar, quem quer dinheiro? Vamos trabalhar! Mais! Quem quer o GIF e Platinum? Vão trabalhar também! Quem vai botar não para cima para aparecer bonito no drone? Todo mundo sorrindo e balançando as vanguara agora! Um drone! Vamos lá, os dois operários estão preparados! Vamos lá, os dois operários estão preparados!